Há pouco no debate o líder parlamentar do CDS protagonizou um dos momentos mais quentes do debate com o Primeiro-Ministro António Costa, em que, Tamo Correia, muito boa tarde, estamos agora em direto para a RTP, o Primeiro-Ministro se referiu ao chombo do Bloco de Esquerda, esperando que não fosse tão irrevogável, fazendo aqui ilusão ao irrevogável de Paulo Portas em 2013. Isto merece resposta do CDS? Não, eu acho que o que ele disse foi que esperava que fosse revogável, como foi revogada a decisão de Paulo Portas naquela altura. É a retórica parlamentar, na qual o Primeiro-Ministro está habituado também. Não, o que eu posso dizer sobre isso é, olha, há uma diferença, na minha opinião, entre essa maioria, que salvou o país de um dos seus momentos mais difíceis e que deixou o país, em circunstâncias de o governo do Partido Socialista, ter podido, porque tinha um déficit de 3%, porque tinha o desemprego a descer e a economia a crescer, durante algum tempo, distribuir e dar benesses, com esta maioria. É que, eu acho que, apesar de tudo, essa maioria era uma maioria de princípios e de causas. Esta maioria é muito uma maioria negocial e, como nós vemos, os partidos que estão em maioria com o Partido Socialista, todos os anos fazem este número. Querem mais aquilo, mais aquilo outro, é mais não sei o quê para o sindicato A ou B, é mais qualquer coisa para as rações dos animais ou de outra coisa qualquer. Mas se fala nessa força da maioria, porque é que há pouco, dentro do hemiciclo, falou em fim de ciclo, deste ciclo político? Porque é essa a verdade, porque aquilo que parece resultar neste momento muito claro, é que, neste momento, aquilo que foi as condições que António Costa e o governo tiveram, com este sistema que ele inventou da geringonça, de ir dando coisas a uns e a outros, neste momento é mais difícil, porque estamos em pandemia, porque estamos numa profunda crise económica e porque estamos numa profunda crise social. E quando é mais difícil, obviamente que já não há tanto para dar. E quando não há tanto para dar, alguns dos seus parceiros começam a saltar fora do barco. É isso que me parece bastante evidente e é essa a pergunta que eu faço a António Costa e que eu fiz a António Costa, ou seja, quando é que ele descobriu que o Bloco de Esquerda não era confiável? Se foi só agora ou se já tinha descoberto antes? Acha que era inevitável este sinal? Acho que é uma consequência das circunstâncias e da dificuldade que o governo está a ter, em ter uma maioria que serve sobretudo para dar, para ter uma visão assistencialista e para não ter uma visão de fundo do país, da economia e daquilo que o país precisa. Repare, a maioria de António Costa, que era o grande projeto da esquerda portuguesa, o derrubo do muro, como ele dizia isso tudo, neste momento essa maioria não está presa por arames. A viabilização está presa no limite por dois votos. A viabilização está garantida. A viabilização está garantida, mas presa por dois votos. O voto de uma dissidente de um partido radical da extrema esquerda, que de resto já nem sequer pertence ao partido, a deputada Joacine Catar Moreira, e o voto de uma cisão do partido animalista, a deputada que saiu do PAN. Quer dizer, portanto, são esses dois votos, neste momento, é que seguram o grande bloco de esquerda de António Costa. Portanto, claramente, António Costa já não tem essa força da maioria de esquerda que ele tanto anunciava e que tanto propagandeava. E por isso é que eu digo que este ciclo aparentemente pode estar acabando. Só para fechar, o chumbo do CDS é irrevogável. O chumbo do CDS é irrevogável, mas convido-o para ver tranquilamente, cá estaremos. O CDS é um partido de princípios, de causas e de Estado. Este não é o nosso orçamento. Claramente, este é um orçamento que ignora as empresas, é um orçamento que não faz justiça para todos, é um orçamento que ignora os idosos, é um orçamento que ignora aquelas milhares de consultas e de cirurgias que ficaram adiadas e, portanto, não é o nosso orçamento. E, portanto, não me parece que seja. Já o Bloco de Esquerda não sei. Muito obrigado, líder parlamentar do CDS. Obrigado.